Fala pessoal, talvez você esteja tendo um problema com o vídeo da tua placa de vídeo, erros relacionados a driver ou alguma coisa estranha esteja acontecendo durante a gameplay, durante o uso do 3D. Pode ser alguma coisa com o driver, nesse caso o ideal é você remover 100% o teu driver que você está instalado no momento e instalar novamente. Também é importante fazer isso quando você for instalar uma nova placa de vídeo, porque às vezes dependendo a diferença de gerações destas GPUs, entre elas uma mais antiga que você tinha antes, vai colocar uma mais nova, mais recente, é importante você remover completamente o driver que estava instalado, porque pode existir um conflito, uma incompatibilidade entre essas versões aí, devido a distância de tempo entre elas. Ou até mesmo quando você vai instalar uma NVIDIA no lugar que antes havia uma AMD, então é bom você limpar completamente. Como que você faz isso? Usando um utilitário chamado o DDU, que é Display Driver Unstaller. Ele vai instalar 100%, remover 100% o driver, e aí você pode fazer a instalação novamente de um driver do zero. Passo a passo aqui, bem simples. Vamos digitar aí no Google de vocês, DDU Download, e aí a primeira opção aqui do Guru 3D, eu vou deixar o link aí também na descrição, vocês vão baixar aqui no site oficial, beleza? Descer aqui um pouco a página, aqui já tem a opção aqui, qualquer uma delas já vai aparecer mais uma página aqui, e agora aqui no caso é só aguardar que ele começa automaticamente o download nessa página, tá? Aqui a gente vai abrir a pastinha onde foi baixado, geralmente downloads, a gente vai extrair o arquivo, né? E aqui a gente vai entrar na pastinha que a gente extraiu, e vai ter aqui o DDU, e a gente vai dar dois cliques nele também, ele tá no formato zip, vamos extrair novamente pra mesma pasta, aqui ó, surgiu então o DDU, a pastinha com os arquivos mesmo dentro, e vai ter então essa pastinha Display Driver Unstaller, e é esse arquivo aqui que a gente vai executar agora, pra de fato poder estar executando o processo de desinstalação do driver. Ele vai dar um aviso aqui, gente, que a gente não tá em modo seguro, tá? Então ele vai recomendar que a gente entre em modo seguro, o que seria esse modo seguro aqui? Tá, mas você deve estar perguntando, como é que entra nesse modo seguro? Digita ali no menu iniciar, na busca, né? Configurações, aliás, vocês vão na opção configurações aí, e vocês vão aqui na opção atualização e segurança, vocês vão aqui na opção recuperação, recuperação, vocês vão aqui fazer aqui só pra mostrar pra vocês, eu cliquei ali, daí pra entrar numa tela assim, gente, tá? Uma tela azul aqui, vocês vão entrar nesse modo solução de problemas, vocês vão colocar opções avançadas, e vocês vão colocar em configuração de inicialização, e aqui vocês vão reiniciar. Vocês vão ver que vai surgir mais um menuzinho aqui, na hora que reiniciar. Olha aí, na hora que reiniciar vai ter uma tela assim, vai ter cada uma das teclas numéricas aí do teclado, pra cada uma das opções. Pode ser assim com aqui, modo de segurança com rede, ou A4, modo de segurança sem rede, tá? Mas com rede daí funciona a internet. Então eu vou digitar o teclado A5 aqui do meu teclado, tá? A5 aqui do teclado, bem sujo aqui. E aí ele vai entrar no modo de segurança. Nada mais é do que iniciar o Windows, só com o essencial. Drivers, configurações, e, enfim, um monte de aplicativos ali que inicializariam, ou junto com o sistema, vão estar desabilitados no modo seguro. Inclusive, os drivers, no caso do vídeo, vai estar desabilitado também. Então, por isso que o DDU indica que você inicia o Windows em modo seguro. Tanto é que aqui, vocês podem ver, tá tudo escuro aqui na minha tela, não tem nem o background, não carregou, e agora, ó, tá em modo segurança. Dá pra ver aqui, ó, escrito aqui no canto, beleza? Então, é basicamente isso assim que faz pra entrar no modo seguro. Aqui, normalmente, tá? A gente pode colocar aqui nessa opção aqui, GPU. No caso, a gente quer desinstalar a GPU. E a gente tem a três opções aqui, limpar e reiniciar, que é quando a gente quer só desinstalar o driver pra instalar novamente. Tem a opção também limpar e não reiniciar, que é o menos recomendado. E tem a opção limpar e desligar. Nesse caso, o que a gente usa é quando a gente quer trocar a placa de vídeo, tá? Então, nesse caso, se a gente for trocar, colocar uma placa de vídeo diferente, a gente usa essa última opção aqui. Aqui, no meu caso, de exemplo, eu vou desinstalar essa placa de vídeo e instalar outra placa de vídeo aqui no lugar. Então, eu vou selecionar a opção aqui, limpar e desligar pra eu poder fazer a instalação da outra placa. Primeiro de tudo, ele vai criar um ponto de restauração automático. Caso dê algum erro, você poder estar voltando pra o estado que está no momento. E ele já vai fazer o processo aqui, é só a gente aguardar, beleza? Aqui ele já desligou, ele terminou o processo, desligou sozinho, tá? E, obviamente, minha placa-mãe está energizada, tá? Eu vou desligar a fonte aqui da tomada e agora eu vou instalar a placa de vídeo substituta. Está instaladinha a nova placa de vídeo, vamos energizar e dar o start aqui no nosso kit, né? Tá. Iniciou aqui novamente o sistema, vocês podem ver que está tudo gigante aqui os ícones porque está sem o driver, tá? Então, agora, eu posso instalar manualmente o driver para essa placa de vídeo aqui que eu instalei. Caso você queira o driver mais atual da AMD, vocês vão abrir o navegador e no Google vocês vão digitar AMD Support. No primeiro link que abrir, vocês vão acessar aqui, Drive e Support AMD e aqui tem esse Drivers do Windows 10 e 11 que aqui é um utilitário, tá? Baixe os drivers do Windows e esse utilitário que clica aqui nessa primeira opção ele já vai baixar um aplicativo ali de mais ou menos uns 40 megabytes. Ele é um utilitário que vai encontrar o driver mais atual compatível aí com a placa de vídeo. Se você for o caso de procurar o driver manualmente aí você pode ir no site e pegar versões anteriores. Ó, ele baixou aqui o arquivo, já vamos abrir o arquivo que ele baixou e esse utilitário ele vai automaticamente buscar aqui nos bancos de dados da AMD o driver mais recente compatível. e a gente pode estar instalando sem erro. No caso aqui da AMD, né? No meu exemplo, mas NVIDIA também não tem dificuldade. Você vai usar o Google ali a mesma coisa e conseguir fazer o download pelo site. Aqui vocês podem ver a minha RX 570. Eu posso selecionar aqui o Adrenaline que é um dos melhores drivers aqui mais recente no caso Adrenaline recomendado aqui para jogos, tá? Então você usa o Adrenaline e vou dar um don't allow, ou allow, tanto faz. Vamos dar um install. Pronto, ele vai baixar ali a versão mais recente do driver Adrenaline para a gente poder compatível, né? Com essa placa para a gente poder estar tendo um driver mais recente. Se você precisa baixar uma versão específica do driver, mais anterior, né? Às vezes existe uma compatibilidade melhor com drivers antigos em certos softwares. Então você pode estar baixando manualmente também através do próprio site da AMD. se for a NVIDIA também, mesma história. Baixa através do site da NVIDIA. Você também pode usar o Display Driver, o Snap Driver Installer, você também pode estar usando. Eu já mostrei vídeo aqui no canal, tá gente? Ele é um utilitário que busca o melhor driver para o teu setup inteiro e é muito fácil de usar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo completo para vocês estarem usando. Ele é open source, ele é de graça, né? Diferentemente do Driver Boost. Mas tem a mesma função. Então é mais ou menos isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Mas não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você gosta de hardware e informática em geral. E é isso aí. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!